Galera, boa noite, loja de hoje aqui, 5 segundos pra virar, vamos ver o que que vem aqui Balenciaga deve continuar, né? Ah, vieram esses sim, Caçador de Tesouro, Comandante Escarlate Ó, Stonks voltou pra loja Diabão aqui com a diabinha Vem que é doido, né rapaz? Ai, Deus do céu, que bagulho doido Ó, toca até um rocão, parece, ali Nossa, o bolinho, acho que tem muito tempo com o bolinho, ó, isso aqui é massa, ó Olha, isso aqui é legal Ah, Balenciaga continua, todo o conjunto e os pacotões, beleza? Aqui embaixo, clube do Fortnite, nada demais Então, não tem destaque pra loja, vou deixar essa capa aqui, boa noite